23 de abril 24 de abril 24 de abril De todos lugares lindos que passei Seu coração é meu lugar Tanto tempo e não mudou ainda Arrepio só de me tocar Isso não vai passar, isso não vai passar 23 de abril chegou o grande dia Com certeza o mais feliz da nossa vida Eu não sei se eu vou aguentar Ver você de noiva no altar Nada passo pra chegar até aqui Calejou a gente pra não desistir Lado a lado vamos caminhar Com o destino ao sol Tô tremendo todo Nunca vi ninguém tão lindo assim O durão tão bobo Chorando que nem um mimimi Ninguém poderia acreditar Que minha vida ia melhorar De tanto correr chegamos longe Juntos, hora de comemorar Me fez um gigante Juro te dar tudo A cada dia melhorar De todos lugares lindos que passei Seu coração é meu lugar Me fez um gigante Juntos, hora de comemorar Me fez um gigante Juro te dar tudo A cada dia melhor De todos lugares lindos que passei Seu coração é meu lugar Juntos, hora de comemorar Juntos, hora de comemorar Isso não vai passar Isso não vai passar Valeu, Robinho Valeu, Marcel Tamo junto